Que pena que teve que acabar, de pouco a pouco eu fui descobrindo Que minha fama só queria usar Revei pra com rolê, nasci de crazy Não se apaixona, mas me apeguei na bitch Mas eu quero é que se foda, ela perdeu e não se liga Mas eu quero é que se foda, longe dela mudei minha vida Lembra quando eu te resgatei, por uma cota te esperei Uma coisa eu pensei, ingratidão Desculpa se eu errei, quantas vezes eu falhei Mas você deve pensar que só tu tem coração Ela botei meu pé, pouco colocava a mão Achei que era pra ser de pé, mas ela mudou minha visão Eita, vida, muito louca Ter um coração bom, ser feito de tranja Agora não tenho motivos para ficar Sabe tanto de resposta que eu tenho que segurar Se eu não fosse Pedrinho, será que cê ia se importar? Se eu não fosse MC, será que ela ia olhar? Cheia, fecha só pra ver qual é que era Quatro, fui descobrindo, quase o coração congela Os não falavam nada, outros passavam as ideias Mas a maior loucura, o coração sempre acerta Que pena que teve que acabar De pouco a pouco eu fui descobrindo Que minha fama só queria usar Repetei pra comprolar Nasci de crazy, não, só patiando Mas me apeguei na bitch Mas eu quero é que se foda Ela perdeu e não se liga Mas eu quero é que se foda Longe dela, mudei minha vida Lembra quando eu te resgatei Por uma cota, te esperei Uma coisa eu pensei Ingratidão Desculpa se eu errei Quantas vezes eu falhei Mas você deve pensar que só tu tem coração Ela botei meu pé, pouco colocava a mão Achei que era pra ser de pé, mas ela mudou minha visão Eita, vida, muito louca Ter um coração bom, ser feito de tranja Agora não tenho motivos para ficar Sabe tanto de resposta que eu tenho que segurar Se eu não fosse Pedrinho, será que cê ia se importar? Se eu não fosse MC, será que ela ia olhar? Enchei a peixa só pra ver qual é que era Quase fui descobrindo, quase o coração congela Os não falavam nada, outros passavam as ideias Mas a maior loucura, o coração sempre acerta Mas a maior loucura, a maior loucura, a maior loucura Mas a maior loucura, a maior loucura, a maior loucura Mas a maior loucura, a maior loucura, a maior loucura Mas a maior loucura, a maior loucura, a maior loucura Mas a maior loucura, a maior loucura, a maior loucura Mas a maior loucura, a maior loucura, a maior loucura Mas a maior loucura, a maior loucura, a maior loucura Mas a maior loucura, a maior loucura, a maior loucura Mas a maior loucura, a maior loucura, a maior loucura